Heróis, nossa missão é resgatar o novo Cheetos Os Vingadores, que tem sabor de pizza e novo formato Estrela Ninja. Mas cuidado, ele não pode ver a gente. Vamos! Chegou o Cheetos Os Vingadores. Digite o código das embalagens no site para jogar um super game de Tazos. Ninguém mexe com os Vingadores. Chegou o Cheetos Os Vingadores.